Se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar ao passado para reler um livro que você amou como se fosse a primeira vez, qual seria? Pensando nesse questionamento, eu resolvi reunir aqui nesse vídeo alguns livros que eu gostaria de voltar no tempo se tivesse uma máquina para sentir novamente as emoções que eles me causaram na primeira leitura. Eu acho que eu já reli todos os livros que eu vou mostrar aqui hoje para vocês mais de duas ou três vezes e eu senti emoções diferentes ao longo das releituras, mas aquela emoção da primeira vez que ele foi lido, obviamente, ela não volta, mas eu gostaria de senti-las mais uma vez. Então, esses são os livros que eu adoraria ler como se fosse a primeira vez, mais uma vez. O primeiro não é difícil de vocês saberem qual é, porque eu falei dele aqui várias vezes, que é de N.R. da Charlotte Bronte. Eu li esse livro em 2012, se não me engano agora, e foi um choque, foi um soco no estômago essa história. É um livro incrível, é um livro de uma força excepcional, escrito e publicado em 1847. Esse é um romance de formação, onde a gente acompanha a personagem desde a infância até a idade adulta, onde ela nos conta a história e ela vai nos mostrando os diferentes fases da vida, o que ela vai passando, as pessoas que ela conhece, enfim. É um livro que fala da personagem que é a Jane Eyre, que é essa protagonista que passa por uma grande formação ao longo da história. E eu lembro da sensação de incredulidade que eu tive ao ler a história, porque eu não acreditava que esse livro havia sido escrito no século XIX. E isso ia me tomando, a cada página que eu virava, era uma sensação de não é possível, não é possível, esse livro é incrível. E a força esplendorosa dessa história não pode ser lá do século XIX, gente. Tem umas coisas aqui tão atuais nesse livro, e não, era do século XIX, e isso me deixou ainda mais... Na época eu não estudava tanto a literatura inglesa como eu estudo agora, então foi realmente uma surpresa. E essa sensação de deslumbramento que eu tive com Jane Eyre, eu adoraria sentir de novo. Continuo deslumbrada pelo livro, mas aquela sensaçãozinha da primeira leitura, adoraria reviver. Outro livro que já apareceu aqui no canal, obviamente, ali Reli tem resenha, é A História Secreta da Dona Tarr. Esse livro é um caminhão, porque ele passa por cima da gente. Ele se tornou um clássico Dark Academia, foi publicado em 1991, e os críticos já dizem que A História Secreta é um dos clássicos contemporâneos que vai sobreviver agora ao tempo. Nesse livro aqui a gente tem a história de um grupo de jovens que estudam em uma universidade, e vai acontecer um crime, um desses jovens vai ser morto. Ela já nos conta no início do livro quem morreu, isso não é mistério. O mistério é você descobrir como, como as coisas chegaram até esse ponto, qual é a relação desse grupo de estudantes com essa morte. É um livro que fala muito sobre a antiguidade clássica, sobre os clássicos, a literatura clássica no geral. Tem diversas reflexões filosóficas nessa história, mas é um livro que os personagens têm muitos defeitos, muitos mesmo, mas mesmo assim eu lembro que eu terminei essa história desolada por causa desses personagens. Eu não conseguia entender porquê, gente. As vezes tem cenas em que é um pior que o outro nesse livro aqui, cada um deles, e mesmo assim eu terminei o livro sentindo saudade de cada um deles. Eu acho que essa é a mágica do Dona Thor, que tem a história secreta. E eu lembro desse sentimento de estar imersa nesse livro e não conseguir largar essa história de jeito nenhum. Esse sentimento de, não sei, pertencimento, eu acho. Eu não tinha nada a ver com os personagens, eles são muito diferentes de mim, mas ao mesmo tempo eu estava lá, eu estava na universidade e eu estava acompanhando a vida deles. Outro livro maravilhoso que eu li, reli, leio de novo, quase todo ano eu dou uma relida nele, mas eu gostaria muito de voltar àquele momento em que eu li, que foi em 2003, gente. Ou seja, eu li esse livro há 20 anos e há 20 anos ele continua me surpreendendo, que é O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Eu não vou pegar ele para mostrar para vocês, porque o meu exemplar está lá em cima na estante, eu não vou cansar agora, então eu vou deixar a capa aqui para vocês. Mas esse romance espetacular, eu lembro exatamente da sensação que eu tive de choque quando eu li ele pela primeira vez. Eu era adolescente na época e eu acho que esse foi o primeiro romance policial que eu li na vida. Comecei bem, né? Já comecei com O Silêncio dos Inocentes. E eu lembro dessa sensação de uau, isso é incrível, olha só o mistério, esses personagens, eu fui totalmente envolvida por essa história. Esse livro fala sobre a Clary Starling, que é uma agente novata no FBI, e ela vai ser ali solicitada para tentar desvendar um crime. E o Bureau, que é o escritório de investigação, quer usá-la para que ela entreviste o canibal Hannibal Lecter, que está preso, porque eles acham que o Lecter tem alguma informação que pode ajudar a aprender se ser é o killer. Então a Clarice vai entrevistar o Lecter na prisão, e aí a gente tem as maiores conversas da literatura. A Clarice e o Hannibal conversando é uma das minhas coisas favoritas da vida. Eu simplesmente adoro reler as falas dos dois, são falas incríveis, com um aprofundamento, tem tanta coisa escondida por trás das falas da Clarice e do Hannibal, sabe? E é isso, gente, toda vez que eu releio esse livro eu sinto tudo de novo. E eu lembro, deu lá, adolescentezinha, eu acho que eu nem devia estar lendo esse livro naquela época, não era para a minha idade, mas eu li mesmo assim. E depois desse livro aqui, eu me tornei uma viciada de carteirinha em romances policiais. Esse livro foi o que deu pontapé em tudo isso aqui, nesse canal, inclusive, porque eu comecei o canal para falar de literatura, literatura policial. Então agradeçam ao Silêncio dos Inocentes. Outro livro que eu tenho um apego emocional enorme e eu adoraria voltar para aquele momento em que eu li ele pela primeira vez é esse aqui, ó, Diamantes do Sol, da Nora Roberts. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia e eu acho que foi o primeiro Nora Roberts que eu li na vida. Esse livro é simplesmente mágico, eu lembro da sensação, assim, de estar envolvida nessa história e ser levada para dentro da Irlanda. Esse livro se passa na Irlanda, a protagonista se chama Jude, ela se muda para a Irlanda dos Estados Unidos para recomeçar a vida dela e aqui ela vai se encontrar com os encantos, a mítica e a magia da Irlanda. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu botei na minha cabeça que um dia eu iria para a Irlanda e eu iria ver essas paisagens, eu iria ver a história da Jude, eu iria encontrar esses personagens e é um sonho que eu ainda vou realizar, viu? Mas eu lembro que esse livro me transportou para um mundo de magia irlandesa que eu fiquei fissurada na época, foi incrível a maneira como esse livro me levou para dentro da história. Então, foi um livro muito legal. Ele é um romance e ele fala justamente sobre essa reconstrução da personagem na Irlanda e tudo que ela encontra por lá e as pessoas e se reerguer na vida. É um livro lindíssimo, é lindo mesmo. Eu realmente digo para quem gosta de romances e eu acho que esse aqui está entre os melhores trabalhos da Nora Roberts. A trilogia toda é deliciosa, mas esse especial tem um apelo afetivo para mim. E lembre-se de comentar aqui embaixo para mim qual livro você gostaria de voltar no tempo e reler como se fosse a primeira vez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar todos os livros que eu comentei aqui hoje linkados aqui embaixo no box para vocês para que vocês vejam o nome certinho de cada um deles. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.